A pesquisa considerou quatro aspectos, salário, garantias trabalhistas, carga horária de trabalho e as chances de conseguir emprego. De acordo com o Instituto, a carreira de medicina foi a campeã no ranking de melhores salários e garantias, ficando 30% na frente da segunda colocada, odontologia, seguida da engenharia de transportes e da civil. Ednei é médico oftalmologista. Ele atende cerca de 30 pacientes por dia. Trabalha em um hospital público e em um privado. Apesar da jornada dupla, ele destaca as vantagens da profissão. A qualidade de vida é muito boa. Então, assim, a gente mantém a nossa rotina de forma, na verdade, como a gente quer. Entre as profissões de nível superior que mais geraram emprego, a área de análise de tecnologia da informação ficou em primeiro lugar no estudo. A cada 100 vagas criadas, 16 empregaram analistas. Este especialista em análise de sistemas destaca que, ao seguir a profissão, o jovem deve apostar em especializações para evoluir na carreira. Aquilo que é uma tecnologia de ponta, daqui a 4 anos, 5 anos, ela se esvai, ela acaba e você tem que estudar uma nova tecnologia. As possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de um salário maior atraem os jovens para a escolha de determinadas profissões. Mas, antes de tomar a decisão, é preciso também levar em conta a vocação. Quais são as suas carreiras que você se vê mais seguindo e como é que está a perspectiva para cada uma delas, que isso pode ajudar na sua decisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto